A gente fala agora sobre o trânsito. No mês que acontece em todo mundo a campanha Maio Amarelo, a gente traz agora uma reportagem que mostra muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. Basta ficar alguns minutos nas ruas e avenidas de Três Lagoas para se deparar com cenas como essas. Motoristas dirigindo sem cinto de segurança, falando ou manuseando o celular enquanto dirige ou pilota a motocicleta entre tantas outras infrações. Mas essas são as principais registradas, como explica a coordenadora em educação no trânsito, Carol Feliciano. Só esse ano, cerca de 47% das infrações já catalogadas são da falta do uso do cinto de segurança. Em segundo lugar, nós temos as utilizações do celular, tanto segurar, manusear e falar também são infrações de trânsito. Estando em veículo automotor, a gente vê muita gente de moto também colocando o celular dentro do capacete. Isso também é infração de trânsito. Está com o celular ali mesmo desligado, mas está na sua mão. Você está conduzindo o veículo, é infração também. Então nós temos aí essas duas principais infrações. Em terceiro lugar, avanço do sinal vermelho. A imprudência no trânsito em Três Lagoas é considerada alta. Somente neste ano, mais de 340 acidentes foram registrados na cidade, com cinco mortes. Uma série de ações será realizada neste mês Maio Amarelo, que é voltado para uma campanha que acontece em todo o mundo, para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O trabalho de educação no trânsito é feito constantemente pela diretoria de trânsito. Nossa diretoria trabalha em três vertentes, que é a engenharia de trânsito. Vocês podem estar vendo aí, a gente tem colocado muitas placas, trocado algumas placas também, mudado o sentido de via, a gente está fazendo uma adaptação ali na frente do colégio da Maria Olaria, para ficar mais seguro para as crianças atravessarem a rua. Vamos ter opções também de campanhas diferenciadas. Essa é a parte da educação, que trabalha em parceria com a engenharia e também com a fiscalização, com os agentes de trânsito que estão aí na cidade, fazendo entrada e saída de escolas, nos horários principais de pico também, para trazer maior segurança para as nossas crianças, que são o nosso futuro. E neste Maio Amarelo, a coordenadora em educação no trânsito pede a colaboração de todos os motoristas. A gente pede que vocês respeitem a vida. Vamos usar o do centro de segurança, não apenas porque tem um agente ali, mas sim porque você quer que esteja bem, que a sua vida seja protegida, coloquem suas crianças nos dispositivos de segurança, tenha respeito à sua vida e à vida do próximo.